Salve, salve galera do BF! Mano, bora ver se tá valendo a pena jogar o Battlefield em pleno 2021, hein? Com a sugerada que fizeram com a gente, que deixaram de alugar aí os servidores, mas mesmo assim a galera do BF não abandona esse jogo, ó. Tô gravando esse vídeo aqui pelo horário da manhã e a gente vê aí que ainda tem uma galera jogando o Battlefield, entendeu? No pleno 2021. O que tá estragando muito esse jogo aqui é esses hacks fila da puta que entram na partida só pra atrapalhar, mano. Mas tá aí. O Battlefield em 2021 no PS3 ainda tá valendo bastante a pena. A gente tava fazendo gameplay nele aí sempre, tá ligado? E se algum de vocês aí que tá vendo esse vídeo aqui, que joga Battlefield no PS3, quiser participar das gameplay, mano. É só pedir a minha ideia aí que eu vou tá deixando pra vocês aí, firmeza? E você, meu filho, que perde seu tempo botando mod, botando hack no seu jogo, vai procurar o que fazer seu curno. Enquanto tem uma galera aí doida pra jogar, ó. Aí sempre tem uma ou duas almas cebosas que vem só pra atrapalhar as partidas da gente, tá ligado? Vamos fazer isso não, galera. Vamos entrar pra jogar. Vamos jogar na moral. Porque esse tipo de... De cara que entra com essa fuleiragem aí pra jogar com a gente aí, mano. Estraga o jogo, tá ligado? Deixa a galera que já tá jogando desanimada. Faz que alguns caras desistem de jogar porque fica uma coisa chata. Sem entrar no servidor pra jogar e tem um filha da puta lá jogando com molde, matando com tiro, voando, com chifre na cabeça, tá ligado? Então é isso aí, mano. Jogou Battlefield, quer participar das gameplay. É só pedir a ideia aqui, firmeza? Eu já vou entrar no servidor aqui pra me jogar uma partidinha aqui. Valeu, galera. Deixa o like. Tamo junto. E nessa bagaça aqui é nóis. E nessa bagaça aqui é nóis.